E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal desse jogão aqui ó Clash of Cultures Lançado pelas Eman Games, do designer Christian Marcuse é um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 240 minutos meu amigo, demora E as mecânicas são jogadores com diferentes habilidades, mais ou menos né porque você não tem uma diferença de habilidade nativa, você vai montando os poderes especiais que a sua civilização tem Rolagem de dados, tabuleiro modular, gestão de mão, movimento em grades, negociação e sistema de pontos de ação Qual é a pegada do Clash of Cultures? Ele é um jogo 4x né, explorar, expandir, extrair e exterminar Onde cada jogador é uma civilização né, que vai crescendo, vai se desenvolvendo Tomando conta do tabuleiro e em determinado momento pode combater uma com a outra Mas o foco é sempre você, crescer, explorar ali, recolher os recursos Pra ir subindo sua civilização tecnologicamente e poder enfrentar os outros né E cumprir os objetivos que vem na sua mão Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores no Aftermath e no PicPay São mais de 70 apoiadores, é uma galera que ajuda mensalmente o Aftermath a continuar criando conteúdo E a gente tem grupo no Whatsapp, Discord, tá sempre batendo papo e sorteios de jogos mensais Nesse mês, independente do nível de apoio que você escolha, você já vai participar dos seguintes sorteios Um kit com Magic Maze, zumbis, a HQ é jogo, isso aqui dentro é um jogo E Sherlock Express que acabou de sair pela Paper Games Também tem um jogo Riff que é um abstrato maneiríssimo que chegou pela Galápagos E um voucher de 150 reais na Gorilla 3D pra você comprar acessórios maneiríssimos pro seu jogo E se você escolheu o nível cumpadi ou o nível brother, além disso tudo que eu já falei Você participa do sorteio de um Terraform Mars E meu amigo, dessa bolsa irada da Turnus, que cabe 3 jogos aqui dentro Você leva com tranquilidade e proteção máxima no seu jogo de tabuleiro Então entra no aplicativo do PicPay, procura por Aftermath BG, escolhe um dos planos e colabora com a gente E também tem a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e virtual Então você pode comprar no site, que eles despacham pro Brasil inteiro Que colabora também com o Aftermath, com esses jogos maneiríssimos pra gente sortear aqui E a Turnus, que faz camisas iradas que eu uso nos eventos, porta-dados de couro, caneca Essa bolsa maneiríssima que eu tô sorteando pros apoiadores esse mês E estão sempre dando moral pra gente Então vai na descrição do vídeo, tem link pra todo mundo que dá moral pro Aftermath Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico as regras Depois a gente volta pras considerações finais Cada jogador vai receber um tabu desse Aonde aqui em cima você vai marcar a quantidade de recursos que você tem A felicidade da sua população e o nível cultural dela Aqui embaixo são os trechos de tecnologia Divido por agricultura, construção, marítimo, educação, guerra, espiritualidade Economia, cultura e ciência Esses três últimos são os tipos de governo que você pode ter Que é democracia, autocracia e teocracia Aqui em cima você vai colocar os marcadores Aqui você vai colocar os marcadores de felicidade Conforme você anda o track de felicidade Você coloca os marcadores aqui Que é esse marcador aqui Que você pode transformar ele numa ação durante o seu turno Nesse espaço você vai colocar o marcador de cultura Você aumenta a felicidade e a cultura da população Com algumas tecnologias Por exemplo, aqui tem tecnologia amarela Quando você bota um cubo aqui Que é a ação de avançar Você vai avançar um na felicidade também E ganhar um marcador Se você colocar o cubo numa tecnologia azul Você vai andar aqui a cultura E vai ganhar um marcador de cultura Depois disso você vai ter seu tile inicial Onde você vai ter a sua vila E o seu primeiro colonizador O resto do mapa vai ser formado De acordo com o número de jogadores Com vários tiles escondidos Que a gente chama de Fog of War Esses tiles vão sendo revelados Conforme você avança com as suas unidades de combate Ou com seus colonizadores Eles vão sendo flipados O jogo é dividido em seis rodadas Cada rodada são três turnos E em cada turno Cada jogador tem três ações Que ele pode fazer Dessa lista de actions aqui Você também pode usar as cartas de ação Que você vai receber Para fazer ações diferenciadas Então dentre essas seis ações Que você tem disponíveis Você só pode fazer três A advenção de que é avançar Você vai gastar dois de comida De marcador de comida Para colocar um cubo em alguma tecnologia Como é que funciona esse esquema? Para você poder desenvolver uma tecnologia Você primeiro tem que ter um cubo Na primeira de cada coluna Depois disso você fica livre Para pôr em qualquer lugar Então por exemplo Se eu quisesse desenvolver aqui no marítimo Como eu já coloquei no fishing Eu poderia colocar em outro espaço Só que você tem que ficar ligado Tem tecnologias que você tem em vermelho Um pré-requisito Navegação eu só posso fazer Se eu já tiver feito cartografia Num espaço que ainda não tem nada Você tem que colocar na primeira sempre Essas três últimas colunas São as que vão dar acesso Aos tipos de governo Você só consegue botar Nos tipos de governo Quando você coloca na última De cada coluna dessa Então por exemplo Se eu colocar aqui em filosofia O meu próximo avanço Pode ser na democracia Em qualquer espaço A próxima ação É formar uma cidade Como é que funciona isso? Você descarta O seu colonizador E coloca um novo marcador De cidade em determinado lugar Aqui não vale a pena fazer Porque está muito perto Mas Quando eu descobrir novos lugares Eu posso levar O meu colonizador até lá Descarto ele E crio uma nova cidade A próxima ação É ativar uma cidade Quando você ativa uma cidade Você pode fazer três coisas dentro dela A primeira é construir uma unidade Aqui você tem os três tipos de unidade Que você pode construir O primeiro é o settlement Que é o seu colonizador O próximo é o exército Army unit E o último é o ship unit Que é o navio Do lado você tem o custo E aqui do lado você tem O efeito que cada um dá E sempre que você construir ele Você tem que chegar E colocar numa cidade Se você gastar Um de comida E um de pedra Você constrói Uma unidade militar Então você coloca ele Na sua cidade Só unidades militares Podem entrar em combate Que vai ser resolvido Com o rolamento de dados Para você construir um navio Você tem que ter um espaço de água Adjacente à cidade E construir um porto Lembrando que para construir o porto Você vai ter que liberar aqui As tecnologias marítimas A aproximação é coletar recursos Uma cidade pode coletar recursos De acordo com o tamanho dela Dos espaços adjacentes Então por exemplo Essa cidade Ela é de tamanho 1 Então ela só pode coletar Um recurso De um tipo de terreno adjacente O grass que é o normal Ele vai dar comida Floresta vai dar madeira E montanha vai dar pedra Se você tiver desenvolvido A tecnologia de irrigação Que fica aqui Você pode começar A coletar comida Aqui também Vamos supor que você Evoluiu a sua cidade Colocou um forte ali O tamanho dela é de 12 Então você já pode selecionar Dois terrenos Para coletar na sua vez Depois de coletar A última ação Que você pode fazer Que você pode escolher É aumentar o tamanho Da sua cidade Que é você criar Um novo prédio Para a sua cidade Aqui no Playered Tem aqui embaixo Cada prédiozinho E o custo de cada um Lembrando que Esses prédios Só podem ser construídos Quando você Construir a tecnologia Então por exemplo Eu tenho aqui Writing Eu posso criar A academia A academia Ela custa Um de comida Um de pedra E um de madeira E quando eu construo ela Eu ganho ideia Ideia É esse marcadorzinho aqui Que eu posso utilizar Em algumas tecnologias Para ganhar mais vantagens Aí se eu construir uma academia Eu pego o marcador de academia E coloco aqui Anexado a minha cidade Agora o tamanho dela é 2 Na próxima fase Se eu for coletar Eu posso escolher Até dois terrenos adjacentes Para coletar E quando eu coleto Eu ando os marcadores Aqui para mim A outra ação É mover Como é que funciona o move Você sempre vai se mover Um espaço só Porém você pode mover Até três grupos No meu caso Eu só tenho um grupo Esse grupo Ele pode se mover junto Para o próximo tile Eu pego o tile E viro E encaixo ele aqui Quando eu encaixo ele Eu acabei de ter um espaço De água E eles vão para um espaço novo Só que é o seguinte Aqui diz Que vai ter bárbaros Quando tem bárbaros O jogador que descobriu Ganha esse kit Que é uma vila bárbara E um exército bárbaro E coloca em um dos tiles Que ele te pede aqui No caso eu vou colocar aqui Quando isso acontece Se o meu exército Entrar em combate Com o exército bárbaro Eu vou rolar o dado Eu ganhando Tirando um número maior Eu tomo a cidade bárbara Para mim E ela passa a ser azulzinha E conta como mais uma cidade Existem tecnologias Que vão te permitir Mover mais Mas você precisa desenvolver Como rodovias Que te permite Mover mais Pagando comida A próxima opção É o Civic Improvement O que significa isso? É você deixar uma cidade feliz Você pode pegar Um marcador seu de felicidade Caso você tenha E colocar numa cidade Quando isso acontece A cidade pode coletar Um a mais Do tamanho total dela Então se ele tem Dois de tamanho Ele pode coletar três Mas existe uma desvantagem Pode acontecer eventos Em que a sua cidade Vai ficar com raiva Aí ela vai produzir Um a menos E também tem ocasiões Que você pode não ter Marcador nenhum Você simplesmente retira Pode acontecer um evento Que se a sua cidade Estiver chateada Você pode evoluir ela E tirar o marcador A última ação É Cultural Influence Que é você gastar Marcador cultural Para tentar converter Culturalmente Cidade dos adversários Isso é muito legal É como se você Mandasse propaganda Para as outras cidades E eles passassem a seguir você Depois que todos os jogadores Jogarem três turnos Vai ter a Status Phase Que sempre acontece Entre os turnos A primeira coisa que você vai ver É se você completou objetivos No início do jogo Cada jogador vai receber Uma carta de objetivos Se ele cumpriu Ele pode baixar E ele passa a ganhar Esses pontos de vitória aqui Porém tem alguns objetivos Que vale a pena Você ficar com ele guardado E mostrar só no final do jogo Para a galera não te marcar O passo dois da Status Phase É você receber um avanço grátis Você vai escolher qualquer lugar E botar um cubinho seu Respeitando sempre a ordem De já ter o primeiro cumprido Então eu poderia pegar um cubo E botar aqui em cartografia Que já me liberava A fazer navegação Na minha próxima vez Depois disso Draw a Card Você vai comprar Mais uma carta de ação E mais uma carta de objetivo Ou seja Todos os jogadores Sempre vão ter o mesmo número De objetivos no final do jogo E vai vencer Quem tiver a maior pontuação O quarto passo É você pode destruir uma cidade A quinta opção É determinar o primeiro jogador O primeiro jogador É quem tiver a maior soma De felicidade E de cultura No seu track Uma coisa que você tem Que prestar atenção É que no marcador de recursos Tem momentos que vai ter que ir evento Sempre que um marcador de cultura Ou de felicidade Passar num evento Você vai abrir uma carta de evento E algo de bom ou ruim Vai acontecer no tabuleiro O jogo termina no final Da status phase Depois da sexta rodada Qual é a minha dica Para quem vai jogar Clash of Cultures Pela primeira vez Gente A vantagem desse jogo É que você tem no seu tabuleiro Toda a árvore de expansão Das tecnologias Então leia Aquilo ali Entenda o que você está fazendo Se você for jogar pela primeira vez E alguma pessoa já jogou Pensa para ele te explicar Como desenvolve aquilo ali Porque está ali A coisa Está ali O core do jogo é aquilo Você tem que saber O que você vai evoluir O que você está focando em fazer Os objetivos que não estão na sua mão Vão te nortear também Quais tecnologias Qual a opção de avançar Que você vai fazer Para você poder cumprir Aqueles objetivos Ganhar os pontos E vencer o jogo Mas a questão é a seguinte No início do jogo É meio que Linear o que você vai ter que fazer Você tem que ficar ligado Por exemplo Irrigação Irrigação Ela te ajuda a prevenir De alguns eventos Que acontecem Que podem te prejudicar E no início do jogo Um evento Pode acabar com você Então você tem que ficar ligado nisso Não entra Não vá com muito Pelo grande Só porque você tem Ali A opção de pegar As suas ações E fazer uma tecnologia Mais avançada Vai crescendo Foca na proteção Dos eventos No início E fica ligado Para ninguém invadir Tanto os bárbaros Como os outros jogadores Da suas cidades E o que eu achei do jogo Para começar Minha nota para Clash of Cultures É 8.8 Para mim É um jogão de civilização É um jogo muito maneiro E eu já fui jogar Eu joguei uma partida só Só que eu já fui jogá-lo Com esse pensamento Por quê? Um grande amigo meu Que foi morar em Portugal O Lepe Ele já tinha conversado comigo Que o melhor Que o jogo Que ele mais curta De civilização É o Clash of Cultures Ele tinha me dito Por quê? O trackzinho Que vocês viram lá No bloco 2 De evolução das tecnologias Que você tem ali Militaria Matemática Ciência Marítima E tal Aquilo É bem bacana Para jogos de civilização Porque a maioria dos jogos Você tem cartas Que são as evoluções tecnológicas Ou você compra Você tem um deck Então você tem que ficar lendo Saber fazer a ordem direito Não é visualmente fácil Você conseguir fazer Otimizar esse crescimento Da sua civilização No Clash of Cultures Então não é fácil Mas você consegue compreender Porque você está vendo Toda a árvore de evolução Na sua frente Fica mais fácil Enquanto um jogador Estiver jogando Quando não estiver no seu turno Tu pode ir lendo Todas aquelas Para poder entender Primeiro eu vou vir aqui Depois eu vou vir ali Isso é sensacional Isso é muito maneiro Para mim É o ponto forte do jogo O ponto alto do jogo O que diferencia O Clash of Cultures Dos outros jogos de civilização Que eu já joguei E que faz ele se destacar Nesse meio É o esquema do track Isso é muito maneiro Deixa o jogo mais confortável Já que ele é um jogo Que demora muito E às vezes Para poder voltar para você Vai levar um pouquinho Mais de tempo Então você pode focar ali Pensando No que você vai evoluir Como é que você vai aplicar Os recursos que você vai pegar Na sua próxima rodada Outro ponto alto dele também É a evolução da cidade As miniaturas Elas vão se encaixando Você vai colocando ela A partir da praça central Da civilização central Você vai encaixando os prédios Em volta O porto em volta Isso é muito maneiro Dá um visual bacana Para o jogo E dá uma sensação De civilização expandindo Ele te entrega Um visual de volta Você não está simplesmente Evoluindo em uma civilização Onde você está imaginando Como ela está sendo evoluída Você vê fisicamente Os prédios surgindo As suas unidades Se movimentando pelo tabuleiro Isso é um outro ponto alto Que eu gostei muito do jogo E faz ele assim Ser uma boa opção De jogo de civilização E o que eu não gostei nele Tem sim coisas que eu não gostei No Clash of Cultures Uma coisa que me incomodou No jogo Foi Que é um lado bom e um lado ruim Qual é o lado bom disso Nesse ponto que eu vou falar agora O lado bom é que ele tem Fog of War Para quem já jogou jogos de civilização No computador e tal Você tem aquele tabuleiro expandido E conforme você vai avançando Você vai liberando novas áreas Vários jogos tem isso Vários jogos de civilização Vários jogos de evolução pelo mapa Você tem isso Ao contrário do Gaia Project Que você já tem um tabuleiro todo visto Mas grande parte dos jogos Tem esse esquema De você ir virando tile E revelando o mapa Mas o que eu não gostei E é um lance Não aconteceu comigo Mas aconteceu com duas pessoas Que jogaram comigo E eu conversando com a galera Já aconteceu isso Em outras partidas que eles jogaram Quando você vira o tile Ele tem uma regrinha De como você encaixa ele E se sair hexágono com água Você tem que juntar com a outra água que tem Então pode acontecer De quando você começa O primeiro tile que você abrir Fazer simplesmente um rio na sua frente E você só vai conseguir sair dali Se você desenvolver navegação Para poder tirar os caras dali Isso atrapalha absurdamente Na evolução do jogo Na sua expansão Para você poder construir novas cidades E poder ativar essas cidades Para colher recursos Porque no início É muito escasso o recurso Depois ele começa a ficar Mais tranquilo Como qualquer avanço de civilização Mas isso me incomodou um pouco Aconteceu com o Márcio E aconteceu com o Eric A galera que está no Instagram Eu coloquei algumas fotos lá E se vocês forem perceber Tem uma civilização que ela começou E ela tem um rio na frente E só um terreninho do lado Então o cara estava do lado Do tile dele E tinha que atravessar tudo Para poder sair E construir a cidade lá Isso não impediu o Márcio De vencer Até porque o Márcio Já tinha jogado Ele já sabia mais ou menos Como funcionava O jogo não foi um disparate De pontuação Foi bem apertado Isso é mais um ponto negativo Mais um ponto positivo do jogo Que ele fica apertado ali Não é uma coisa que vai Que o cara sai atropelando Mas o Márcio sofreu no início Por causa disso E o Eric também Porque eles ficaram Meio isolados Então enquanto eu E o Eduardo A gente conseguia expandir Mais fácil E construir novas cidades Eles tinham que se mover mais E no jogo mover Muito caro Você se move um Quando começa o jogo Você tem que fazer A tecnologia de rodovias Para você poder se mover dois Pagando um de comida E o bom da rodovia É que você pode mover Entre suas cidades direto Você sai de uma cidade sua E vai para outra cidade direto Com uma ação de movimento só Então o jogo tem esses meandros Que são muito bacanas Mas essa parada me incomodou Você pode ter o azar De ter um tile Em frente ao seu tile inicial Que simplesmente te bloqueie Fique ali Um mar Um rio Tudo azul E você só vai sair dali Quando você evoluir Navegação Para poder colocar Os setlames Os colonizadores Dentro Do barco E você poder atravessar Para o outro lado E poder colonizar E fazer novas cidades Então fica aí O meu único ponto negativo Desse jogo Rapaziada Se você chegou por aqui agora Inscreva-se no canal Curte e compartilhe Aprende a divulgação Beijo Forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau